Então, gostaria de dar bom dia a todos e agradecer pela presença, principalmente porque sei que hoje está todo mundo muito atarefado, principalmente com essa questão do trabalho remoto, dessas reuniões virtuais, que a gente está soterrado de reuniões. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e ela vai estar gravada, caso vocês conheçam algum colega, algum conhecido que não pôde assistir por estar em campo, fazendo uma outra atividade e depois o pessoal pode assistir pelo M-Conf. Eu vou aproveitar, pessoal, a apresentação da tese, porque eu já estava com os slides montados e foi bastante trabalhoso de arquitetar ela. Então, é uma bastante satisfação de estar apresentando hoje os resultados, principalmente para a nossa comunidade do Seclimar, tanto dos docentes, os técnicos e os alunos que não puderam assistir no dia. Essa defesa aconteceu no dia 20 de dezembro, né? E, então, o título da tese é Padrões de Deriva em Calha e Persistência de Carcaças de Tetrápodes Marinhos na Costa Sul Brasileira. Eu realizei, então, o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da URGS, que está sediado lá no Departamento de Zoologia do Instituto de Biocciências, no campus do Vale. E fui orientado pelo professor Márcio Borges Martins, que está presente aqui. Agradeço também a presença dele e de outros colegas aí que auxiliaram. O doutor Diego também, que participou de um dos trabalhos, também está hoje aqui podendo acompanhar a apresentação. Bom, vou... A minha tese, eu comecei pelos agradecimentos, então, eu vou aproveitar aqui também, né? Porque tem várias pessoas que não assistiram, que eu preciso agradecer. Essa aqui é a minha família, para quem não conhece. Minha esposa e meus três filhos. A Flora, o Antônio e o Pedro. Logicamente, agradecer a minha família aqui. Eu estou só passando nessa parte aqui, para hoje, mais para a apresentação dos resultados, mas meus pais, a minha irmã, meus sogros, né? Que me ajudaram bastante também, né? Na época que eu precisei ficar lá em Porto Alegre para fazer as disciplinas. Eu moro aqui em Capão. Bom, aqui eu tenho que ir a um agradecimento bastante extenso, né? A todas as pessoas que já participaram dos monitoramentos de praia. E aí, inclui muitos dos alunos, né? Que já passaram pelo Seclimar, que já se formaram, que hoje já são biólogos, mestres, doutores. Alguns já são até professores da URGS. E os motoristas, né? Que passaram ali pelo Seclimar. Principalmente o Seu Nunes, né? Que trabalhou com nós mais de década. Os últimos dois motoristas também participaram muito na época do doutorado, né? O Seu Flávio e o Pedro, né? Foram pessoas também que ajudaram muito. O Loureci, que foi um colega aí que ajudou muito no campo, né? Ele gosta muito, né? Dessa parte, já está aposentado. Então, também, agradecimento aí para ele. Ajudou em muitas atividades de campo minhas aí ao longo de toda a minha trajetória aí no Seclimar, desde 2008 e, principalmente, nessa época do doutorado. Então, um agradecimento aí bastante amplo, né? Não tem como nomear todas as pessoas. Agora que eu me dei conta que eu não estava em tela cheia. Aqui, mais algumas turmas aí de monitoramento, né? Aqui, vocês podem ver, tem a Cassinelli aqui, nossa colega. Vários alunos aqui do curso, né? Que já se formaram. Todos eles ajudaram, alguns ajudaram em muitas saídas, né? Fizeram, inclusive, vários deles fizeram seus trabalhos de conclusão, outros mestrados, alguns doutorados. A gente tem auxiliado muitas pessoas com esse trabalho de monitoramento aqui do Seclimar. Aqui, daí, a parte mais nossa institucional. Então, agradecimento aqui, especial para o Louresci, para os meus colegas aqui do Seclimar, que me auxiliam aí a manter os monitoramentos, né? Que eu iniciei em 2012. O Dereck, a Cariane, o professor Inácio, a Jara, né? Então, são os meus colegas mais próximos aqui do Seclimar, que atuam comigo fazendo os monitoramentos de praia, que a gente acabou parando durante a pandemia. E a gente tem, então, o intuito de retomar agora a partir do inverno, né? Nossos veículos estão... Essa caminhonete aqui, ó, quando ela era... A professora Carla, né? Foi na gestão dela, que ela foi adquirida, novinha. E hoje ela já está bastante desgastada, né? Já tem 10 anos. Então, um veículo muito utilizado em campo, não só nos monitoramentos, de praia, de lagoas, enfim, em todas as atividades do Seclimar. Agradecimento também para quem auxiliou nos experimentos de deriva, né? Também foram muitas pessoas, né? Aqui, que está assistindo aqui, que eu vi que entrou a Daniela, né? Tem vários alunos nossos aqui, integrantes do GEMARS, professores da UERGS, vários colegas que auxiliaram, né? Nas saídas aqui, também aqui à direita, em cima aqui a professora Daniele, lá da FURG, do NEMA, que também me auxiliou nas buscas, né? Lá no Litoral Sul, que a gente teve materiais que encalharam lá perto da Barra de São José do Norte. Então, nos monitoramentos sistemáticos deles, eles também ajudaram a fazer um escaneamento da praia para ver se tinha algum material que a gente usou no experimento de deriva. Então, um agradecimento aí a todos os colegas e amigos que ajudaram aí nesse experimento importante. Aqui, um agradecimento para as pessoas, né? Que auxiliaram na recuperação dos materiais. E aí, aqui, à esquerda, em cima, a população sintetizada aqui por essas crianças, né? Lá da praia de São Simão, né? Eles encontraram, assim, para eles foi um barato, né? Para eles era como se fosse a garrafinha do tesouro, aquelas de filme que tem uma mensagem dentro. Aqui, aos colegas lá do ICMBio, a unidade de mostardas do Parque Nacional do Lagoa do Peixe, que também auxiliaram bastante nas buscas, inclusive, me propiciaram fazer algumas expedições com os veículos deles lá, para fazer o recolhimento. Aos guarda-vidas, civis e militares, o Corpo de Bombeiros também auxiliaram muito. E a gente vem desenvolvendo um trabalho que eu vou detalhar um pouco melhor depois, desde 2017. E aqui, aos pescadores, né? Também que auxiliaram muito, principalmente esse aqui, que é o JIC, né? Esse senhor aqui de chapéu azul. Ele é um pescador ali de Balneário Pinhal. Eles são conhecidos como a galera da pesca. Ele contribuiu em todos os experimentos, né? Eu realizei nas quatro estações. Ele encontrou materiais em todos eles. Ele pesca ali na região de Bacupari. E ele recuperou, inclusive, um dos rastreadores, né? Uma pessoa extremamente hedônea e que ajudou muito aí no recolhimento dos materiais. E eu queria agradecer, em especial, para o Lucas, né? O meu colega aqui do museu, que me auxiliou muito nas atividades do experimento de deriva, tanto nos embarques quanto nas buscas. Ele, o professor Paulo Otti, também. Quase todas as saídas, eles foram comigo, né? O Paulo participou de todos os embarques e quase todas as buscas. O Lucas teve só um embarque que ele não conseguiu ir e algumas buscas. E as meninas ali, a Júlia e a Keila, também, que me auxiliaram na última busca, né? Para a gente fazer a recuperação na primavera. Um agradecimento para o Márcio, né? Que está presente aí. Tenho que agradecer para ele de novo, né? Pela orientação aí. Impecável. E por todo o auxílio e amizade ao longo desse período todo. Banca de acompanhamento. Tive um acompanhamento ao longo do doutorado. Agradecer ao professor Inácio e ao professor Murilo, né? Que a gente fez quatro bancas de acompanhamento, né? Normalmente são três. Como eu tive um atraso na entrega, devido à pandemia, a gente acabou fazendo quatro bancas. Então, agradecimento para eles também, por todas as sugestões, né? Ao longo do trabalho. O professor Elírio, aqui à direita, lá do Instituto Geosciência da URGS. O professor Felipe Caron, por todas as conversas sobre a parte oceanográfica. E pelas capacitações que a gente vem desenvolvendo com os guarda-vidas desde 2017, que eu comecei com o professor Elírio e depois o professor Felipe assumiu. E a gente vem, então, capacitando, né? O corpo de guarda-vidas da Operação Golfinho, tanto os civis quanto os militares, desde 2017. Na temporada de 17 para 18, a gente começou esse trabalho e ele vem acontecendo regularmente todos os anos. Uma parceria que a gente estabeleceu muito salutar para nós e para eles. Ao doutor William Drose, que identificou para mim as formigas. A professora Paula Araújo, Departamento de Zoologia da URGS, que identificou os isópodos. E ao doutor Luciano de Azevedo Moura, da nossa extinta Fundação Zobotânica, que fez a identificação de muitos artrópodes para mim, principalmente os insetos do experimento de persistência. E, por fim, aqui um agradecimento especial à Janira também, bióloga, minha amiga, que me auxilia aqui no projeto Fauna Marinha, que eu tive que me afastar nos últimos três meses do ano para a defesa, e ela manteve as atividades, coordenando toda a equipe. Preciso agradecer muito aqui ao CECLIMAR, a minha instituição de origem. E aí eu agradeço, então, em nome de todos os diretores com os quais eu já trabalhei, desde que eu entrei. principalmente à professora Carla, que está aqui hoje, e ela foi a pessoa que foi diretora, minha diretora, por mais tempo, ao longo desse período, por mais mandatos. Então, um agradecimento para ela, sempre apoiou as atividades de monitoramento, de pesquisa que eu realizo, e ali no CECLIMAR também, sempre dando suporte com os veículos, e apoiando o nosso trabalho. Também à professora Norma, que também atuou nesse período, o professor Inácio, o professor Eduardo, agora mais recente. Então, todos eles auxiliaram, e a gente conseguiu manter, então, esse monitoramento sistemático por vários anos, que foi muito importante. Ao Museu de Ciências Naturais, são meus colegas ali, que também me auxiliam. Ao Grupo de Estudo de Mamíferos Aquáticos, pela parceria nos últimos dois anos, que a gente firmou uma colaboração, eles aprovaram um projeto muito grande pelo FUNBIL, e a gente acabou colaborando, principalmente com dados referentes à Toninha, que é uma espécie de golfinho ameaçada à extinção, e a gente teve um suporte muito importante, financeiro, para a realização dos monitoramentos. Foi o que a gente conseguiu manter. O carro estava dando muita manutenção nos últimos anos, e graças a essa parceria, a gente conseguiu ter verbo, então, para alimentação, para combustível, e para poder finalizar, até um pouquinho antes da pandemia. Queria agradecer, então, também ao Instituto de Biociências, que era a nossa unidade mãe, desde que eu entrei, e agora, mais recentemente, a gente passou, então, a ser um órgão auxiliar do Campus Litoral Norte. Então, agradecer também as nossas duas unidades, e ao programa de pós-graduação. Dito tudo isso, então, apresento a estrutura da tese, embora aqui eu vá apresentar apenas os resultados do capítulo 2, 3 e 4. A tese, ela tem uma introdução geral, onde constam os objetivos e os resultados gerais em português, e um capítulo final, que são as conclusões gerais também em português. Os outros três capítulos são em formato de artigo científico, todos os três redigidos em inglês. Então, agora, eu apresento para vocês os resultados. Depois de uma breve introdução sobre o assunto. Bom, para quem não conhece, os tetrápodes, que são o tema central da tese, eu vou apresentar, o cerne do trabalho é sobre as carcaças de tetrápodes marinhos. Esse grupo de animais a gente pode imaginar, então, os vertebrados, à exceção dos peixes, o restante dos vertebrados seriam os tetrápodes. Os tetrápodes marinhos, obviamente, a gente não vai ter a presença aqui de anfíbios no nosso trabalho. Aqui a gente trabalha, basicamente, com os animais que aparecem na beira da praia encalhados, então, que compõem as aves marinhas, que são algumas ordens das aves, principalmente os caradriformes, porcelariformes e sferniciformes, e algumas outras ordens também que têm alguns poucos representantes aqui no nosso litoral. As tartarugas marinhas estão representadas pelas cinco espécies que ocorrem no Brasil, todas elas ocorrendo aqui no litoral gaúcho, e os mamíferos marinhos, então, representados pelos cetáceos, botos, baleias e golfinhos, e os pinípides, então, que alternam parte da vida na água e parte na terra. São os lobos, leões marinhos, focas, elefante marinho. Então, esses três agrupamentos, então, são o que eu vou mencionar, ao longo do trabalho, como os tetrápolis marinhos. Bom, aonde que foi desenvolvido? A gente tem um grande ecossistema marinho aqui, entre as latitudes, cerca de 22 graus, até a divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, que é a Plataforma Sul Brasileira. Dentro dela, a gente tem a Bacia de Santos, que vai ali da região, então, do Rio de Janeiro até o Farol de Santa Marta, em Laguna, no Cabo de Santa Marta Grande, e do Cabo de Santa Marta Grande até a divisa com o Uruguai, nós temos a Bacia de Pelotas. Essa região, ela está, principalmente a parte sul dela, ali, próximo com a divisa com o Uruguai, a gente tem uma influência da convergência subtropical, que é esse encontro de duas grandes correntes marinhas que existem aqui no Atlântico Sul Ocidental. Essa corrente em vermelho é a corrente do Brasil, que é caracterizada por águas quentes e pobres nutrientes, e uma outra corrente de origem subantártica, que é a corrente das Malvinas, que é rica em nutrientes e com uma salinidade mais baixa. Então, esse encontro dessas duas correntes, também conhecido como Confluência Brasil-Malvinas, é uma zona móvel e que, ora, ela acaba influenciando aqui nessa parte mais sul do Brasil. A gente tem também dentro dessa região aqui duas áreas de ressurgência, uma aqui em Cabo Frio e a outra no Cabo de Santa Marta Grande. Só para contextualizar essas correntes e ressurgências de maior porte, que são conhecidas. Essa região, então, ela tem um grande esforço pesqueiro, se não me engano, cerca de 40% de todo o esforço de pesca está localizado aqui nessa região. Então, e esse grande esforço de pesca aliado com uma grande quantidade de tetrápodes que ocorrem nessa região acaba ocasionando, então, inúmeros eventos de interação antrópica, como o bycatch, que são as capturas acidentais ou acessórias, que são aqueles animais que não são o alvo da pesca e acabam sendo capturados. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, vários pinguins de Magalhães, capturados acidentalmente. Além dessas capturas acidentais, esses animais também estão sujeitos a outros impactos relacionados ao ser humano, como poluição ou, por exemplo, colisão com embarcações, no caso dessa tartaruga aqui com o casco rompido, provavelmente por uma hérice, ou ainda casos de mortalidade natural que podem estar relacionados a doenças, como ocorre com os lobos marinhos e os pinguins de Magalhães também. Bom, qual foi o objetivo principal da tese? A gente tem três eixos principais, a deriva, o encalhe e a persistência. Ou seja, o objetivo foi descrever esses três padrões, desde que um animal morre no mar, seja por causas naturais ou antrópicas, como que vai ocorrer essa deriva, depois que o animal encalha, como que ele vai, essa carcaça, vai proceder no seu processo de decomposição e aí a gente vai avaliar a persistência. Então, esses três assuntos foram trabalhados em capítulos distintos que eu vou apresentar agora para vocês. O primeiro capítulo vai tratar da parte dos encalhes, mas não meramente um padrão de encalhes, mas sim os encalhes utilizados para a gente abordar a questão da biomassa das carcaças. Então, esse trabalho aqui já está publicado na revista Marina Ecology Progress Series e quem quiser ler, eu posso enviar a minha cópia de autor mediante um e-mail. Ele não está como o Open Access, então a gente não pode disponibilizar ele de maneira pública em nenhum repositório, mas ele pode ser enviado individualmente mediante pedido. O principal objetivo deste capítulo foi quantificar a biomassa de carcaças, então, desses organismos, tetrápodes marinhos, ao longo da plataforma sul-brasileira, que é aquela área geográfica grande que eu mostrei no início. e descreveu os padrões espaço-temporais dessa biomassa, através, então, do padrão de encalhes em um período que a gente selecionou de três anos. Bom, essa região aqui, a gente trabalhou com ela, ela perfaz aproximadamente uns dois mil quilômetros de costa, a gente trabalhou no período entre setembro de 2016 até agosto de 2019, para fechar três anos, né? Com as quatro estações. Essa área foi dividida em 46 transecções de 45 quilômetros, da seguinte forma. Primeiro, as transecções de um a três, englobando cerca de 125 quilômetros, são relativas aqui à área de estudo que nós realizamos, os monitoramentos sistemáticos do Seclimar. Então, esse é um banco de dados institucional do Seclimar. O segundo banco de dados, das transecções 6 a 32, ele perfaz cerca de 1.270 quilômetros. Já vou explicar qual é a origem desse banco de dados. E, por fim, mais um outro banco de dados que perfaz das transecções 33 a 46, cerca de 585 quilômetros. O segundo banco de dados vai de Laguna até a região aqui de Paraty e depois aqui de Paraty até Saquarema, o banco de dados 3. Vocês vão notar que aqui tem um espaço, né? Em branco, que seria equivalente às transecções 4 e 5. Então, tem cerca de 90 quilômetros que não tem esforço em bancos de dados públicos, né? Um repositório que a gente pudesse, então, acompanhar toda essa área. Então, essa parte aqui, ela não foi utilizada, né? Nas análises. O banco de dados 1, então, que é o trabalho que nós realizamos aqui no Seclimar, são monitoramentos sistemáticos realizados entre Itapeva e Imbé, perfazendo 80 quilômetros de costa e depois entre Tramandaí e o farol de Dunas Altas em Palmares do Sul com mais cerca de 50 quilômetros. Então, a gente tem aproximadamente uns 130 quilômetros, né? Para fins aqui da análise, foram 125 pelo tamanho das transecções ser um tamanho padrão. Como que funciona? A gente percorre com um veículo, né? Paralelo à linha de praia e toda vez que a gente encontra um tetrapo de marinho, então, a equipe desce, a gente registra essa espécie, anotando uma série de informações biológicas sobre ela, a espécie, a data, a posição geográfica, se ela tem alguma evidência de interação com pesca ou não. Depois de registrada a espécie, se coletam amostras biológicas ou não, a carcaça é marcada com tinta spray para evitar recontagem nas próximas saídas. E as carcaças são categorizadas em 5 graus de decomposição. Um seria quando a gente encontra um animal vivo, o dois seria um animal com rigor mortis, fresco, né? Que recém morreu. O três já seria um animal começando com o inchamento, né? Da carcaça, então, a decomposição leve, moderada. O quatro já seria uma carcaça com a decomposição avançada e o cinco só restos ósseos ou tecidos mumificados. Os bancos de dados dois e três, eles foram obtidos de um banco de dados público chamado de Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática, que é o CIMBA. Qualquer pessoa tem acesso, né? Através deste link aqui. Se ele não mudou, né? Eu acredito que ainda está o mesmo, embora ele esteja sendo feito uma atualização. E tem aqui uma aba, então, de acesso público. Aqui você consegue acessar, então, todos os registros que existem, né? Nesse projeto de monitoramento de praias que vem acontecendo, então, desde Laguna até lá o Rio de Janeiro. Começou em 2015 na parte do Banco de Dados 2 e depois, em 2016, o Banco de Dados 3, né? Aquela parte mais do Rio de Janeiro. Então, esses dados são públicos e daqui, então, a gente fez a extração das informações para poder fazer, então, essa análise de toda a plataforma sul-brasileira. Nós trabalhamos com uma análise de network para fazer a avaliação dos padrões espaciais, então, desses encalhes. A gente utilizou, então, dois parâmetros das espécies, a riqueza e a abundância, e associou eles com as transecções nessa análise de network, para ver se tinha alguma estruturação biogeográfica entre essa área toda que a gente analisou. Então, a gente usou esse pacote aqui do R, o biogeo-networks, e ele gerou um arquivo, o Pajec, que foi depois avaliado, então, analisado, né? Para criar a nossa rede nesse software aqui. A estimativa da biomassa, como foi feita? Eu peguei os animais que a gente tinha registrados, encalhados aqui, no Rio Grande do Sul vivos, ou que haviam passado pelo setor de reabilitação, porque aí a gente tem a massa, né, do animal mais fidedigna, ou através dos animais também, no PMP também registrados, vivos, ou também que foram para setores de reabilitação que o PMP atende. Então, essa estimativa de biomassa foi feita para aves, tartarugas e pequenos mamíferos. Para animais de grande porte, como as grandes baleias, a gente faz uma estimativa daí a partir do comprimento total. Isso serviu para as baleias, para, por exemplo, leão marinho, elefante marinho e a tartaruga de couro, que são animais que, normalmente, não se consegue aferir a massa e nem remover eles para laboratórios para fazer a necropsia. Então, nesses animais, existem fórmulas já, na literatura, que a gente, a partir do comprimento total, consegue fazer uma estimativa da biomassa. Em relação à disponibilidade dessa biomassa, a gente fez uma análise, então, com três categorias. A primeira categoria é a decomposição em cito, ou seja, quando o animal permanece na praia para ocorrer a sua decomposição natural. Segundo, a categoria foi quando o animal é enterrado na praia, o que é muito comum no litoral brasileiro. E o terceiro é quando ela é removida da praia para necropsias ou para outras finalidades de coleta, de pesquisa. Então, nos bancos de dados 2 e 3, todos os espécimes, códigos 2 ou 3 de decomposição, eles são removidos para a necropsia. Isso é uma exigência que eles têm no protocolo do PMP, então, de remover. Então, esses animais são removidos, essa biomassa está sendo retirada da praia. A exceção se dá para carcaças com 3 metros ou mais de comprimento ou ainda para aquelas maiores que 100 quilos. Então, por exemplo, se eu pegar um boto, um boto de 3 metros e meio, eles não têm essa obrigatoriedade de remover eles. Podem fazer a necropsia na praia e daí, provavelmente, ele é enterrado após isso. A exceção são 5 áreas de conservação onde os animais não são removidos, mesmo sendo mais leves que 100 quilos ou menores que 3 metros. no Parque Estadual de Itapeva, então, fica a decomposição em situ, na APA da Baleia Franca, que é em Santa Catarina, no Parque Nacional do Superaguí, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso e na APA Marinha do Litoral Sul em São Paulo. Então, nesses 5 locais são os únicos onde fica ocorrendo a decomposição em situ em qualquer situação. isso perfaz cerca de 10% da nossa área de estudo. Bom, agora vamos para os resultados, então. Todos esses animais que foram avaliados nessa área de estudo, a gente teve uma variação, então, desde uma batuíra de bando, com 30 gramas a carcaça, até uma baleia jubarte, e a média para a espécie nessa área de estudo dos espécimes que haviam encalhado foi cerca de 14 toneladas. Interessante uma comparação que a gente pode fazer, uma baleia jubarte equivale a cerca de 6.203 pinguins de magalhães. Então, para eu chegar na biomassa que uma baleia tem em média quando encalha, uma baleia jubarte, eu tenho que pegar mais de 6.200 carcaças de pinguim para chegar nessa biomassa. A abundância e a biomassa dessas carcaças ao longo da plataforma. Então, aqui a gente vê o mapa da área de estudo desde a região aqui de Palmares do Sul no Rio Grande do Sul até Saquarema no Rio de Janeiro com todas as transecções, cada uma delas numerada aqui nesse gráfico em barras. A gente à esquerda vê a abundância, então, nós trabalhamos com 55.170 registros de tetrápodes marinhos e essa é a distribuição deles, né, pelas transecções. e aqui ao lado seria a biomassa, então, desses tetrápodes marinhos encalhados ao longo desses três anos, totalizando 1.744.986 quilos de biomassa, englobando tartarugas, marinhas, aves marinhas e mamíferos marinhos. Como que está distribuída essa biomassa, então, né, a frequência dela? Se a gente pegar o primeiro período, que foi entre setembro de 2016 até agosto de 2017, nós tivemos uma média de 288 quilos por quilômetro por ano ou 24 quilos por quilômetro por mês. Semelhante no próximo período de 2017 a 2018, um pouco maior, então, 352 quilos por quilômetro por ano ou 29 quilos por quilômetro por mês. E, por fim, no último período, 242 quilos por quilômetro por ano ou 20 quilos por quilômetro por mês. Ou seja, o que isso representa? Que na maior parte do tempo, a gente tem muitos locais sem encalhe e alguns outros locais com encalhe. Então, na média, a gente tem esses, se a gente pegar aqui entre 20 e 30 quilos por quilômetro por mês, seria o equivalente a falar que encalharia uma toninha por quilômetro por mês na área de estudo. se a gente pensar no total, isso é pouco, mas então tem áreas que não tem encalhes e tem outras que tem mais encalhes e a gente vê aqui que a maioria dos encalhes são de até uma tonelada. Então, a maioria dos registros que a gente tem são de pouca matéria orgânica. Aqueles grandes volumes de matéria orgânica que estão relacionados a encalhes de baleia são mais pontuais. aqui a distribuição então dos grupos que nós separamos. A gente tem as grandes baleias, os misticetos com perfazendo a maior parte da biomassa com 1.236.807 quilos distribuídos ao longo das 45 transecções. Depois nós temos as tartarugas marinhas em segundo lugar com cerca de 300.000 quilos. Depois os odontocetos que seriam os cetáceos com dentes em terceiro lugar com cerca de 138 toneladas. Em quarto lugar os isfeniciformes então representados exclusivamente pela espécie pinguim de magalhães com 41 toneladas. Depois os pinípides com cerca de 18 toneladas e por fim os porcelariformes as aves dessa ordem com pouco menos de 7 toneladas. A gente nota uma distribuição mais homogênea entre os misticetos tartarugas e odontocetos e uma distribuição mais temperada então aqui para pinguins pinípides e porcelariformes com uma maior concentração no sul. A distribuição temporal dessa biomassa ao longo do ano esse seria o padrão geral aqui na letra A onde a gente nota um acúmulo um pico entre agosto e outubro ou seja na interface aqui do inverno para primavera onde a gente tem a maior quantidade de biomassa depositada nas praias isso tem relação com o padrão migratório das espécies obviamente esse padrão aqui ele é puxado pelas grandes baleias que é o gráfico B então que é muito parecido com esse gráfico total e que tem essa característica do padrão migratório delas aqui no nosso litoral em C nesse gráfico de radar a gente tem então o padrão das tartarugas que vai tendo então uma maior distribuição aqui também no inverno e na primavera na letra D a gente teria o gráfico dos odontocetos que na verdade ele é muito parecido com o das tartarugas mas aqui ele tem esse pico em dezembro esse pico na verdade seria um artifício devido a um encalhe de um cachalote o cachalote ele é a segunda espécie com a maior biomassa ele só perde para a jubarte aqui no nosso trabalho então se a gente retira esse espécime de cachalote aqui ele fica o gráfico fica muito parecido com a letra C depois E e F nós temos os pinguins e os pinípides a gente pode observar que o gráfico é muito parecido ali na região do inverno na época do inverno eles tem então essa abundância da biomassa e depois os procelariformes então caracterizados principalmente pelos albatroses e pardelas e petrés tendo já um pouquinho deslocado da interface do inverno para primavera o seu pico Bom em relação a análise de network essa figura muito bonita aqui que a gente montou essa análise foi feita pelo doutor Diego que é nosso colaborador e está hoje podendo acompanhar aqui a apresentação nós tivemos uma estruturação fraca que era esperado visto que tem muitas espécies compartilhadas então a gente teve uma estruturação em apenas dois grupos um que foi chamado de grupo norte que está aqui na cor lilás e o outro grupo sul com a cor laranja nós temos 50 espécies compartilhadas nesses dois grupos então ao total 76 espécies foram registradas 50 delas são compartilhadas nos dois grupos e 13 delas são exclusivas apenas para o grupo norte que são essas todas aqui com a cor lilás no topo aqui da figura direita e outras 13 são exclusivas para o sul como por exemplo leão marinho do sul o leão marinho do sul ele não ocorre no grupo norte apenas no grupo sul no norte a espécie que foi que teve a maior abundância registrada foi a tartaruga verde com 30.261 registros desculpa no total 30 mil e desses 30 mil mais da metade são tartarugas verdes que fizeram 15.212 registros da mesma forma no sul dos 24.909 registros mais da metade deles 12.613 são pinguins de magalhães então a gente tem uma espécie que puxa o número de registros no norte que é a tartaruga verde que também ocorre em uma quantidade significativa no sul e os pinguins de magalhães que também ocorrem no norte mas que puxam o padrão do sul em relação às categorias de biomassa de carcaças em relação à disponibilidade delas vocês vão recordar que eu expliquei que a gente escolheu três categorias que era quando ela fica a decomposição na praia que a decomposição em cito quando ela é enterrada ou quando ela é removida então aqui a gente tem em azul à esquerda o número de espécimes que foram deixados na praia em azul enterrados em laranja e removidos em cinza da mesma forma no gráfico à direita nós temos essa quantidade de biomassa então esses indivíduos que estão aqui à esquerda em azul eles perfazem essa biomassa aqui na direita em azul da mesma forma a parte laranja é o número de espécimes que foram enterrados e aqui a biomassa referente a eles então o que que a gente consegue notar assim olhando para esses dois gráficos primeiro lugar dentre os graus de decomposição excetuando os animais vivos que é o grau 1 a gente nota que a maioria das carcaças já encalha em grau de decomposição 4 não é que ela fica na praia e depois vai apodrecendo ela já chega no grau 4 esse é o padrão mais significativo e a gente nota também que tem uma remoção que pode ser encarada de duas maneiras o enterro da carcaça ou a própria remoção da beira da praia porque quando a gente enterra a carcaça a gente está privando também os organismos necrófagos de acessar essa matéria orgânica então a gente observa que a mais da metade dessas carcaças elas estão sendo enterradas ou removidas do sistema aí superfaz uma quantidade de biomassa bastante significativa bom agora eu vou passar então para o capítulo 3 que é referente então a parte da deriva das carcaças para avaliar então a deriva desses tetrápodes marinhos foi realizado um experimento aqui no litoral gaúcho onde se utilizou então rastreadores veiculares com sistema de GPS GSM e GPRS flutuadores biológicos e não biológicos e ciência cidadã então o principal objetivo aqui foi descrever o padrão da deriva através desse experimento controlado ao longo de um ano pegando as quatro estações do ano utilizando essa metodologia mista com esses materiais que eu citei agora há pouco quando a gente encontra uma carcaça na beira da praia a pergunta que vem pode ser tanto para um pesquisador quanto para uma pessoa que está passeando na beira da praia leiga é por que que esse bicho está aqui como que ele veio parar aqui da onde que ele veio quando que ele veio quanto tempo ele ficou na água será que ele morreu agora então essas perguntas são muito difíceis né da gente responder principalmente se a carcaça já está mais decomposta né então para tentar entender melhor essas questões e responder essas perguntas a gente realizou esse experimento e aí com esse experimento a gente consegue responder exatamente essas questões por exemplo eu vou dar um exemplo aqui de um dos materiais que a gente utilizou essa aqui é uma tartaruga verde que ela foi solta no dia 21 de agosto de 2019 né a 25 quilômetros de distância da costa então como que esse animal morreu no caso se ele tivesse morrido pode ser por causas naturais ou por predação doença ou por uma captura acidental não interessa ele morreu neste local aqui então no nosso caso a gente sabe que foi uma soltura um experimento controlado e eu sei o local e sei o dia a partir disso com o rastreador a gente conseguiu então monitorar parte da trajetória dela e pegar ela exatamente no dia que ela encalhou que foi no dia 28 de agosto e isso ocorreu no inverno então no inverno a essa distância da costa essa tartaruga demorou cerca de uma semana para encalhar ela encalhou lá no parque nacional da lagoa do peixe em tavares a cerca de 150 quilômetros ao sul da soltura dela então aqui a gente já tem uma informação muito importante muitas vezes as pessoas veem um animal encalhado na beira da praia e relacionam ele com um cabo de rede que está do lado perto e muitas vezes não tem relação alguma esse animal ele pode ter morrido por exemplo eu estou aqui em Capão da Canoa o animal pode ter morrido lá em Santa Catarina e vindo com a corrente encalhada aqui em Capão da Canoa e eu vou estar fazendo alguma inferência porque eu vi um barco passando ali atrás quando tem a carcaça ou porque eu vi um cabo de rede então aqui a gente já tem uma informação muito interessante como é que funcionou esse experimento então a gente utilizou uma embarcação alugada aqui da empresa mundial transportes na barra do rio tramandaí uma embarcação a maior que a empresa tem ali que comporta um grande número de pessoas nós íamos com uma equipe média de cerca de 15 pessoas claro que tinha outras metodologias sendo aplicadas como observação de animais mas a gente precisava de um convés grande aqui para levar uma caixa d'água de mil litros com as carcaças dos animais que foram coletadas ao longo de mais de dois anos estocadas congeladas marcadas e acoplados então os rastreadores nas tartarugas e nas toninhas além disso a gente utilizou também flutuadores não biológicos que eram garrafas long neck de cerveja reutilizadas de vidro então como é que funcionou a gente saiu dessa região aqui que é a barra do rio tramandaí na divisa de embeco tramandaí e percorremos então essa transecção com esses cinco pontos já pré-determinados antes desenhados onde em cada um desses pontos foram soltas foram soltos 30 flutuadores não biológicos ou seja então essas garrafinhas então 30 em cada ponto totalizando 150 por estação e ao final então nós tivemos 600 né juntando as quatro estações do ano e nos pontos 1 3 e 5 nós tínhamos também um lote de carcaças que eram soltas 15 carcaças de animais com a mesma composição no lote 1 no lote 3 e no lote 5 compostos por uma toninha 3 tartarugas marinhas e 11 aves marinhas do grupo dos procelariformes e também pinguins de magalhães aqui então o detalhe a gente tinha uma mensagem que ia dentro dessa garrafa ou dentro do pote onde havia o rastreador informando que a pessoa havia encontrado um material que fazia parte de um experimento para entender o funcionamento das correntes marinhas aqui no litoral com o código alfanumérico que era o mesmo que havia por fora por fora então a pessoa visualizava esse lacre que é um lacre bovino aqueles que se colocam na orelha do gado com esse código alfanumérico e uma mensagem avise tinha um e-mail de contato e um número de whatsapp e esse aqui foi com certeza uma das formas com que fez o experimento funcionar com mais sucesso que foi essa interação com a população através da ciência cidadã por esse número de whatsapp principalmente na questão das garrafas que eram facilmente visualizadas e já eram avisadas quando ela estava recém encalhando as carcaças também possuíam esses lacres dependendo do animal mais de um lacre para garantir se algum deles fosse perdido e por fora dos rastreadores também havia um lacre identificando o material esse aqui é o rastreador que nós utilizamos é um rastreador veicular que é facilmente adquirido pela internet em qualquer loja americanas magazine luisa mercado livre e aqui nós utilizamos também um power bank depois do primeiro experimento que foi como um piloto nós vimos que para aumentar a duração da bateria seria interessante colocar essa bateria extra que daí duplicava o tempo de duração nós fizemos uma estimativa do custo desse experimento envolvendo esses equipamentos todos que a gente utilizou nós utilizamos 17 unidades desse rastreador e conseguimos rastrear 38 carcaças ou seja nós reaproveitamos vários deles porque eles eram utilizados o animal encalhava nós recolhíamos e utilizávamos ele de novo então com apenas 17 rastreadores nós conseguimos rastrear 38 carcaças nós tivemos que pagar uma taxa de celular para manter funcionando então cada rastreador desse tem um chip igual o de telefone só que ele é um chip para telemetria para conseguir armazenar uma quantidade maior de dados os materiais que a gente utilizou o aluguel da embarcação e o custo do veículo que a gente utilizava e o combustível então se uma pessoa precisasse replicar um experimento nessas condições usando a cotação do dólar de 29 de junho de 2021 que estava 4,96 a pessoa gastaria cerca de 10.800 dólares o que daria na época 53.478 reais para fazer um experimento desse ao longo de um ano com 4 saídas com a embarcação e todas as buscas envolvidas resultados nós tivemos nós tivemos a soltura de 187 carcaças de tetrápodes marinhos e conseguimos recuperar 81 delas então 81 delas encalharam isso é correspondente a 27,27% do total em relação às garrafas nós soltamos 600 garrafas e 431 delas encalharam foram recuperadas isso perfez um total de cerca de 72% qual foi o tempo que essas carcaças demoraram para encalhar e as garrafas tanto as carcaças quanto as garrafas o mínimo que a gente teve tempo entre a soltura e o encalhe foi de 12 horas então no verão nós soltamos os materiais em torno de 7,30 da manhã 8 horas à noite já tinha animais garrafas e animais encalhando então cerca de 12 horas depois a gente já tinha materiais encalhando e o máximo que uma carcaça permaneceu na água até o encalhe foi 17 dias e para as garrafas nós tivemos relatos de 406 dias provavelmente de materiais que já haviam encalhado mas que só foram detectados mais tarde então se a gente olhar com atenção a gente vai observar que 100% das carcaças em cerca de duas semanas a gente tem praticamente todas as carcaças já encalhadas e 87% das garrafas ou seja duas semanas é um tempo já muito bom se a gente for bolar um experimento para a gente focar as buscas atrás desses materiais muito dificilmente uma carcaça vai suportar mais de duas semanas na água mesmo no inverno padrão de deriva espaço temporal das carcaças e das garrafas à esquerda aqui o padrão das garrafas então ao longo das quatro estações do ano em azul a gente tem o padrão do inverno vocês podem ver que os dois extremos foram no inverno e esses dois extremos nos dão a maior deriva do trabalho que vai 130 quilômetros para o norte e 300 quilômetros para o sul ou seja a gente teve o deslocamento do material dentro de uma área de 430 quilômetros que pega desde aqui da barra da laguna dos patos lá em São José do Norte até municípios do sul de Santa Catarina toda essa área de abrangência a gente teve então materiais encalhando em vermelho o verão em amarelo a primavera e em branco o outono vocês podem notar que o padrão é semelhante nós temos o outono e o verão com uma predominância de encalhes para o norte tanto das garrafas quanto das carcaças e da mesma forma na primavera em amarelo e azul no inverno nós temos então uma predominância dos encalhes nessas estações para o sul então aqui uma informação muito interessante que a gente também acabou descobrindo aqui seriam então as rotas as trajetórias de rastreio então das carcaças que foram monitoradas pelo aparelho o rastreador em vermelho as toninhas então os golfinhos aqui a rota delas até o encalhe e em verde as tartarugas marinhas interessante que a gente pode notar aqui nessa figura é então em relação a distância da costa que a gente tem uma cobertura boa de sinal até o ponto 3 mais ou menos máximo até o ponto 4 aqui que daria cerca de 20 km de distância da costa após isso o sinal fica fraco ou ausente e da mesma forma ao sul quanto mais eu me afasto aqui latitudinalmente do ponto de soltura mais difícil é o rastreio ou seja isso aqui está totalmente relacionado ao sinal GSM porque o aparelho funciona então com esse chip que tem dependência desse sinal então aqui na área que é mais urbanizada no litoral norte nós temos um rastreio excelente e conforme eu vou me deslocando aqui e vou chegando na península de mostardas esse sinal vai ficando praticamente inexistente e aí o rastreio fica muito mais difícil aqui separado por estações fica mais fácil visualizar aquele padrão que eu comentei dos encalhes então o rastreio também mostra isso a gente tem aqui no verão então um predomínio em direção ao norte nos encalhes no outono também e no inverno e na primavera a gente tem esse rastreio então predominantemente vindo para o sul agora para finalizar o capítulo relativo a persistência a gente observou então os resultados da deriva dos materiais o primeiro capítulo que foi sobre os encalhes o padrão da biomassa e agora então eu vou trabalhar um pouco com vocês mostrando essa parte da persistência delas então nessa interface do terra oceano que a gente trabalha aqui na linha de praia aqui o objetivo foi estimar a persistência média das carcaças dos tetrápodes marinhos que a gente encontrou aqui no litoral gaúcho então entre 2017 e 2019 e identificar os principais fatores que afetam a persistência das carcaças aqui a metodologia é a mesma que eu descrevi no primeiro capítulo que foi o da biomassa ou seja são os monitoramentos sistemáticos esse capítulo ele é feito então nessa área de estudo que nós trabalhamos não envolve bancos de dados externos públicos então entre Itapeva e Imbé a área norte em vermelho e entre Tramandaído nas altas a área sul além desse trabalho monitoramento sistemático também eu realizei mais oito experimentos de persistência para ver em uma escala mais fina que acontece no sistema de praias então uma área dentro dessa região norte aqui que foi na praia zona norte em Capão da Canoa um trecho de 1.6 quilômetros de extensão daí percorrido a pé e aqui na área sul ali na região da praia das cabras um trecho de 1.7 quilômetros também percorrido a pé interessante notar que essa área aqui da área norte do monitoramento ela tem uma área bem mais urbanizada em relação aqui a praia das cabras que é uma área sem urbanização então isso também foi avaliado como é que funcionava esse monitoramento de fina escala a gente realiza o monitoramento nesse trecho com o veículo e contabilizou então o que tinha nesse trecho de 1.6 quilômetros como se faz ao longo de toda a extensão depois desse monitoramento eu fiquei então o intervalo que o pessoal fez o monitoramento para o sul antes de retornar para esse monitoramento do norte por exemplo eu fiquei percorrendo essa região diariamente a pé para ver como que o sistema se comportava então aquelas carcaças que haviam sido registradas com essa marcação de tinta spray durante o monitoramento me indicavam o que havia no sistema no dia do monitoramento e depois o que ia sendo adicionado e como que esses materiais iam sendo removidos ou adicionados no sistema então quais as causas os fatores antrópicos que estavam influenciando a fauna cadavérica que atacava os necrófagos tanto vertebrados quanto invertebrados então tudo isso foi avaliado nesse experimento de fina escala em relação aqui a persistência então dos animais relacionadas à biomassa deles que a gente já trabalhou no capítulo anterior sobre a biomassa das carcaças então aqui o que a gente avalia em amarelo são as aves marinhas em verde as tartarugas marinhas em azul os mamíferos marinhos os dias de persistência no eixo Y e no eixo X então a biomassa das carcaças em quilos uma bastante lógica uma associação que quanto maior a biomassa mais tempo ela persiste embora a gente note que tem alguns pontos aqui na curva mais abaixo ou seja persiste em pouco tempo mesmo tendo uma elevada biomassa isso aqui provavelmente está ligado à interferência antrópica ou seja provavelmente uma carcaça de baleia que encalhou e foi removida em poucos dias isso aqui provavelmente é um animal que foi enterrado então ele some do sistema se ele ficasse em decomposição em cito provavelmente ele estaria nesse padrão aqui desse ponto mais superior à direita que é um animal que fica mais de 500 dias e tem uma biomassa grande que no caso seria uma jubarte para estimar a probabilidade de persistência das carcaças no sistema nós utilizamos uma metodologia de curva de sobrevivência ou seja a sobrevivência das carcaças que seria para um animal vivo no nosso caso é a persistência da carcaça então aqui a gente isolou esses três grupos e avaliou eles de maneira separada e a gente consegue então observar que as aves marinhas tem uma probabilidade menor de persistência no sistema depois são os mamíferos marinhos e por fim as tartarugas então que tem a maior probabilidade de persistir no sistema aqui então é a probabilidade a curva ao longo do tempo nós fizemos três cenários aqui eu só apresento esse que é o cenário para a média de sete dias nós tínhamos o nosso intervalo de monitoramento com uma média de 15 dias 15 dias e meio a gente montou três cenários um o animal persistindo apenas um dia o outro com essa média de sete e o último com 14 dias seria um dia antes de finalizar o intervalo máximo e todos eles apresentam o mesmo padrão obviamente com diferenças daí na percentagem de persistência outra análise que foi feita além de ter esse padrão geral da área de estudo a gente fez uma análise então comparando o lado norte do monitoramento com o lado sul porque empiricamente a gente notava uma diferença parecia que as coisas ficavam mais tempo no sistema na área sul do que na norte além de ter mais encalhes no sul parecia que os animais marcados ficavam em maior proporção no sul do que no norte uma coisa que sempre me chamou atenção ao longo desses anos foi que a gente sempre via muitos urubus no lado norte e praticamente não via no lado sul então isso começou a ser quantificado e aí nessa análise ela mostra então uma diferença significante entre o lado norte e o lado sul ou seja no lado norte todos os três grupos animais tem uma probabilidade de persistência menor do que no lado sul do monitoramento e aí então a gente tem essa associação com essa questão dos urubus e que a gente quantificou da seguinte maneira quatro espécies principais aqui eu montei uns matinhos de distribuição então nós temos o carcará ele está presente ao longo de toda a área de distribuição tanto aqui ao norte de Embé quanto ao sul mas a gente vê que tem algumas áreas de maior concentração aqui depois nós temos o chimango que é essa espécie de rapinante pequenininho e que não tem grande efeito sobre as carcaças mas que está muito mais concentrado aqui na área norte a gente tem quando a gente faz o monitoramento isso é muito visível tem muito chimango sempre aqui entre Embé e Torres e a gente vê um pouco menos aqui para o lado sul em relação aos urubus que são os animais que realmente causam um dano maior nas carcaças em relação ao consumo como necrófagos eles são necrófagos obrigatórios enquanto que o carcará e o chimango são necrófagos facultativos ou seja os urubus eles se alimentam de material em decomposição de presas mortas e eles ocorrem então basicamente no lado norte do monitoramento o de cabeça vermelha muito bem distribuído aqui principalmente de capão da canoa em direção a torres e nós temos acho que só seis registros aqui para essa região ao sul de Embé mais localizados aqui na proximidade entre a mandaí e a cidreira o urubu de cabeça preta a gente não tem nenhum registro durante os nossos monitoramentos aqui no sul e temos a maioria deles também de capão da canoa para cima principalmente quando se chega próximo a região de Itapé a Vintorres a gente tem também uma concentração muito grande em relação aos necrófagos invertebrados nós inventaríamos então durante os experimentos de fina escala e muitas espécies foram cerca de foram 25 famílias registradas principalmente então insetos mas nós tivemos também crustáceos no grupo dos isópodos necrófagos essa espécie aqui o exirolana armata e a maria farinha o cíclo de quadrata e dos insetos principalmente os coleópteros e as moscas da família sarcofáge de califóride aqui as larvas tanto larvas os adultos depois a gente vê a presença de pupas e formigas também são bastante comuns pegando os resquícios dessa matéria orgânica que fica na carcaça então tem toda uma sucessão que vai ocorrendo ao longo do tempo aqui eu queria destacar exirolana armata aquele isópado necrófago que até um dos membros da banca na defesa falou que no Rio de Janeiro eles chamam de pulga da praia então aqui eu tenho um relato quando eu fiz o meu experimento de fina escala uma documentação uma pardela preta que encalhou 24 horas depois ela estava assim começando a ser atacada pelos isópodos ela estava na área úmida da praia 48 horas depois do encalhe o esqueleto já estava dessa maneira praticamente limpo e 72 horas depois ele estava já quase que pronto para ir para uma coleção científica então os animais realmente eles são super eficientes na decomposição da matéria orgânica aqui a gente tem uma toninha também sendo devorada por eles e aqui um pinguim de magalhães que recém encalhou morto já também sendo extremamente atacado essa aqui seria um detalhe esse aqui tem um videozinho mas aqui como está em pdf não vai aparecer mas é só para quem não conhece ver eles atacando qualquer matéria orgânica que aparece às vezes as pessoas estão pescando na beira da praia está removendo o resto da isca cai no chão eles veem parece que ficam beliscando do pé da gente quem já já tescou na beira da praia isso é muito comum esses bichinhos eles ficam parece que estão beliscando a gente de tão vorazes que eles são uma outra coisa interessante que a gente observou ao longo desses anos e que a gente documentou aqui foi o uso das carcaças como um engodo para poliquetos o que é isso? é muito comum os pescadores utilizar matéria orgânica para atrair uma espécie de poliqueto que eles chamam de minhoca do mar que é essa espécie aqui à direita para utilizar como isca ela é muito apreciada porque ela tem uma musculatura textura bastante firme ela dura bastante tempo então tem pessoas que inclusive vivem de vender essa isca aqui no nosso litoral e capturam ela com essas atrações quando eu era criança eu me lembro que o pessoal usava peixe o resto podia ser camarão crustáceos ou o resto de bacalhau hoje em dia uma pessoa usava um pedaço de bacalhau para fazer isso é impensável pelo preço que é mas enfim e a gente foi vendo ao longo dos anos que os pescadores eles usam carcaças de tetrápodes também pedaços ou a carcaça inteira e é muito comum da gente encontrar então quando a gente vê esses aqui à esquerda são pescadores mais aquele pessoal que vem morar na praia que é mais por hobby e esse segundo aqui é um pescador daqueles nativos mesmo essa que é na região da península de mostagem então esses aqui normalmente usam um saquinho desses de batata com um material dentro que pode ser peixe um pedaço desse aqui ou um bicho dentro um pinguim e esse aqui já arrastando uma toninha então e aí esses animais que são arrastados inteiros eles fazem uma alça na corda e puxam eles fica amarrado na cauda no pescoço enfim vários locais e aí muitas vezes esses animais são erroneamente interpretados pelas pessoas até pesquisadores que pegam em documento isso como interação com pesca então aqui embaixo a gente tem exemplos que são de animais utilizados como engodo um dos termos utilizados aqui no litoral sul é muquicho eles chamam de muquicho ali na região de cidreira e aí as pessoas às vezes confundem isso aqui com uma interação acho que ele foi morto enforcado enfim aqui a própria tartaruga amarrada cravada nessa zona úmida que é para fazer as minhocas então saírem para fora e exporem a maior quantidade para serem cortadas com uma lâmina um dos resultados também muito interessantes vem daquela capacitação que eu comentei sobre o salva-vidas que a gente vem fazendo desde 2017 aqui em vermelho a gente tem então plotadas todas as guaritas de salva-vida aqui do litoral norte até a região lá de Dunas Altas no início do Médio Leste e aí a gente notava também a gente começou a fazer os monitoramentos no verão a partir de 2017 bem quando a gente fez essa capacitação e aí nos chamava atenção que a gente achava muito pouca coisa no verão e a gente sabe que no verão as coisas são removidas muito rapidamente porque as pessoas estão ali veraneando não querem ver um bicho com um odor desagradável na praia visualmente é feio as prefeituras limpam a praia periodicamente de madrugada em Imbé por exemplo a gente começava o monitoramento cinco e meia da manhã às vezes o caminhão de lixo já estava passando ou já tinha passado então se tem uma carcaça eles já vão removendo e tiram então isso aí nos dá uma subestimativa do que encalha no verão sempre parece que no verão encalhava pouca coisa e na verdade não encalha pouca coisa encalha muito principalmente tartarugas e toninhas então com esse trabalho os guarda-vidas a gente capacitou eles e com aquele número de whatsapp nós conseguimos fazer uma rede de ciência cidadã com eles o que que acontecia toda vez que um animal encalhava o salva-vida já documentava fotografava e nos enviava e após isso em geral eles enterram a carcaça mas aí a gente conseguiu ver a proporção de animais que a gente estava perdendo e aí a gente fazendo os monitoramentos a gente plotou aqui esses X pretos aqui a gente consegue ver que bem aonde não tem as guaritas quase que a maioria dos registros que a gente fez eles estão nos espaços onde não há guarita como por exemplo aqui na Praia das Cabras ou seja aonde a gente marcava um bicho no monitoramento e recapturava 15 dias depois no verão que é um lugar numa época que é removido rapidamente estava relacionado então a não ter guarda-vidas ali naquela região e a prefeitura não remover então para nós aqui ficou muito claro então a gente tinha esses registros que a gente fazia e mais aqueles que o Salvo Aviso nos enviava aí a gente tem uma estivativa mais fidedigna e fiel do que encalha no verão bom era isso pessoal aí aqui são as conclusões gerais era da importância da ciência cidadã nesse trabalho que a gente concluiu que foi fundamental para a gente poder alcançar os objetivos com êxito tanto na parte da deriva quanto nessas estimativas de beira de praia tá era isso então pessoal obrigado pela atenção aí desculpa pela fala longa e daí eu fico à disposição aí para os colegas que queiram perguntar tirar dúvidas a gente fazer um bate-papo 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 Obrigado, Dani Obrigado, Prof Obrigado, Gui Obrigado pela presença de todos Por terem Separado um tempo na agenda Para poder assistir Muito bom poder compartilhar com vocês Conhecer um pouco do trabalho Que a gente vem desenvolvendo aqui no litoral Muito tempo de monitoramento A Júlia que participou Ah, esqueci agora A Marlene Queria pedir desculpa Na tese eu fiz esse agradecimento Esqueci de agradecer também A Marlene também teve na direção Eu agradeci aos quatro docentes Que atuaram Mas me esqueci, queria agradecer também A Marlene que atuou como diretora No finalzinho, antes dela se aposentar Também sempre deu todo o suporte Para a gente fazer o trabalho Muito obrigado Valeu, pessoal Pessoal, se quiserem abrir o microfone Para falar, fiquem à vontade O espaço aqui é para a gente conversar mesmo Bem informal Legal, né Dani? Pois é Uma coisa muito bacana Foi essa parte dos urubus Que a gente ainda tem Agora abriu outras questões Para a gente tentar aprofundar E continuar fazendo mais experimentos Para entender essa parte Do quão essas carcaças São importantes para esses animais Nessa dependência E dessa remoção Da biomassa Que a gente acabou vendo Ao longo do Da parte Da plataforma sul Como um todo Nessa região do PMP Que eles têm uma remoção Muito grande Os urubus Principalmente na região de Torres Até tenho feito contato ali Com o Rivaldo Da prefeitura Pessoal Até se vocês Que trabalham ali Dani Se vocês encontrarem Uma coisa que eu estou Tentando guardar As penas de urubu Para tentar fazer um trabalho De isótopos Mais para frente Para a gente tentar ver Essa contribuição das carcaças Na dieta deles Então Se vocês souberem de algum lugar Que tem ninho de urubu Seria interessante A gente fazer coletas Se vocês souberem Daí podem Me dar um toque Que a gente combina Podem guardar também Só anotar o local E a data Guardar em saquinhos Separados Cada vez Pode ser uma sacolinha De mercado mesmo E aí em algum momento Eu vou até Torres Para fazer a coleta Com vocês Ó a Marlene Falou que sabe onde tem Quem souber De ninho de urubu Aqui no litoral Próximo da praia Principalmente Só me avisar Que eu tenho O maior interesse Em investigar Ah, aí Então Pois é Eu vi O Paulo Acho que me contou Que o professor Benedito Tinha coletado um Se encontrar mortos Também Seria bem legal De a gente Poder coletar As penas dele Todas As primárias Principalmente Ó em Osório Obrigado Aline Bom Obrigado aí Por ter assistido Obrigado Carla Fica à vontade Pois é Tiago Essa questão dos urubus É intrigante Para nós Porque Latitudinalmente A gente encontra Eles na estrada E a gente não consegue entender Por que eles não Aparecem na praia Para o sul Que tem até uma disponibilidade Maior de carcaças Tem mais recurso Para o sul Tem mais carcaças Principalmente na península De mostarda A gente não 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 observa Eles na praia Só carcarás Na península De mostarda E na estrada A gente vê Então isso é uma coisa Bastante Intrigante Por que eles não Estariam Talvez Porque tenha muito Recurso Nas estradas De animais Atropelados Ou questões De convecção De ar Por causa da península Isso aí A gente ainda não conseguiu Entender Vai ter que investigar Mais para frente Tá jóia Aline Obrigado aí Se vocês Souberem De alguma pena De urubu aí Só me avisarem Em algum lugar Que tem algum ninho Que a gente possa Também quando eles Fazem a troca Ou que fica vestígio Também legal Da gente tentar Fazer a coleta Abraço Abraço Marlene Pessoal Não sei se alguém Tem alguma questão Também fica à disposição Se alguém quiser Fazer alguma pergunta Eu marquei aqui Mais ou menos Para a gente deixar Um tempo Para conversar Mas se não tiver Mais nenhuma Nenhuma questão A gente também pode Ir encerrando aqui Eu sei que o pessoal Tem compromisso Não sei se não A Paola tá digitando, vamos ver. Ah, legal. Até eu tô com saudade, já faz dois anos que a gente não faz monitoramento por causa da pandemia. Tô louco pra ir pra praia. Tá convidado, Márcio. Só consegui uma brecha aí. A gente vai recomeçar no inverno, já tá agendado, Márcio, vai ser sempre às quintas-feiras, a partir da primeira semana do inverno. Então, a princípio, todas as semanas, de novo, naquela mesma sistemática, a gente retoma aí os nossos monitoramentos sistemáticos aqui do litoral norte. Espero que o carro esteja funcionando até lá. Acabou de voltar do conserto, né? Agora, vamos ver se ele aguenta até o inverno. E aí Beleza, tá. Mais que convidado aí também. Só a gente combinar. Beleza. Tá, jóia. Combinamos, sim. Então tá, pessoal. Acho que era isso. Já estamos aqui. Só uma meia dúzia, né? O pessoal já se desconectou. Eu queria agradecer, então, a presença de todos. Foi um prazer aí poder estar apresentando pra vocês. Tá gravado, né? Como eu falei. Então, se souberem de alguém que gostaria de assistir, é só entrar em contato que a gente disponibiliza. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra... E aí Obrigado.